alô amigos e amigas do youtube vamos continuar com o nosso tutorial fazendo o conjunto da morsa vamos desenhar as peças que faltam vamos continuar desenhando a esfera vamos ver o nosso pdf temos aqui o desenho da esfera para referência vamos para o inventor para fazer o desenho vou pegar um new desenho novo standard milímetro criar comando line vou iniciar no center point clicar aqui no center point mover para a direita dar outro clique a linha está horizontal está mostrando o ícone de restrição vou dar ok fechar o meu comando line vou transformar esta linha em center line vou clicar na linha e vou vir vou vir aqui na opção center line transformou a minha linha em center line vou aumentar para o zoom vou adicionar dimensão na linha vamos ver aqui no pdf 9mm vamos voltar entrar vou entrar com 9mm agora vou desenhar o restante do contorno da esfera vou pegar o comando line vou iniciar um pouco aqui em cima em relação ao center point clicar aqui dar início a linha vim até aqui embaixo um pouco está bom dar outro clique mover para a direita deixar a linha horizontal vou alinhar com a minha linha de centro 9mm vou dar o clique vou para cima alinhar com outro extremidade da linha que acabei de fazer ok vou fechar o comando line vou mover um pouco para baixo e vou desenhar o arco da esfera vou pegar o comando arco vai iniciar aqui neste ponto final da linha vai para o final da outra linha e o terceiro ponto o raio do arco para cima aqui está bom vou dimensionar o meu desenho vou pegar o comando dimensão vou dimensionar esta linha clicar nela levar para o lado clicar e vou colocar 9mm vou colocar o raio do arco vamos ver aqui no pdf é 12 raio 6 vou entrar com 6 ok vou dimensionar o furo vou clicar nesta linha e clicar na linha de centro ele sai com uma dimensão de diâmetro porque eu cliquei na linha e na linha de centro não na linha e na extremidade se eu clicar na extremidade vai ficar uma medida só não vai ficar diâmetro seria o raio vamos depositar a medida aqui e entrar com o diâmetro 4 ok ainda falta restrições a minha linha está azul clara não restringiu vamos restringir vou pegar vertical restrição vertical vou clicar na extremidade desta linha e clicar no center point do invento pronto restringiu vou restringir vou restringir o centro do raio com o centro da linha do meio da linha de centro então é coincidente vou clicar no centro do círculo e clicar no meio da linha pronto está restringido o meu sketch da esfera vou encerrar o sketch vou pegar o comando revolve ele já seleciona ele já seleciona o meu perfil que é só ele que tem no desenho vou tirar um pouquinho esta caixa daqui e vou dar ok é full que eu preciso o contorno inteiro do revolve ok vou clicar no home está feita a minha esfera ainda falta o chanfro vamos ver no pdf nós temos o chanfro de 1 por 45 vamos voltar no inventor pegar comando chanfro a medida é 1 vou selecionar aresta e vou dar ok está feito o chanfro vou adicionar material vou no genérico vou digitar s para chegar perto do que eu quero e vou pegar stanley steel pronto está desenhada a nossa esfera vamos salvar está na pasta morsa esfera save está finalizado o desenho da esfera vamos continuar com o nosso tutorial desenhando a placa base vamos para o inventor começar um desenho novo standard ipt milímetro vou pegar 2d sketch selecionar o plano xz vou desenhar um retângulo com dois pontos e center vou vir no centro do inventor center point vou clicar e sair com meu retângulo vou dar outro clique aqui está desenhado meu retângulo vou entrar com as dimensões comando dimensão vou clicar nesta linha sair para baixo dar outro clique e entrar com a dimensão 144 e confirmar vou dar dois cliques no rolete do mouse para ajustar na tela afastar mais um pouco vou entrar com outra dimensão 20 e confirmar está pronto está pronto o meu sketch vamos finalizá-lo dar dois cliques para ajustar na tela e vamos pegar o comando extrude o extrude já pega o sketch que é o único que tem na tela vamos entrar com a dimensão 6 ok vamos salvar o nosso desenho placa base entrando com o nome e dar save vamos continuar o desenho fazendo o centro do furo vamos dar uma olhada no pdf eu tenho 72 36 e 10 vamos voltar eu vou fazer um sketch com point vou pegar 2D sketch vou clicar nesta face vou pegar point vou clicar sobre a linha do inventor que está relacionado ao center point um ponto vou vir para o outro lado dar outro clique outro ponto vou entrar com a dimensão desta face até o ponto 36 confirmar deste ponto até o outro ponto vamos para o lado dar um clique para depositar a medida 72 confirma o ponto não está restringido ele está solto vamos sair da dimensão ok vamos mexer aqui ele não está restringido nesta linha vamos pegar aqui vertical e vamos adicionar este ponto com o ponto central pronto posicionou de novo este ponto com o ponto central ok o meu centro está pronto vamos pegar o comando role eu vou fazer um furo escariado vamos ver a dimensão 12,6 por 90 por 6,6 vamos voltar o início do escariado o início do escariado tem 12,6 por 90 eu tenho 6 de extrusão vou colocar 10 de furo e o diâmetro do furo é 6,6 ok está feita a minha placa base vamos acrescentar material vamos digitar S pegar Stanley Steel e vamos salvar está feita a nossa placa base se você gostou deste tutorial dê o seu like dê a sua joinha se inscreva no nosso canal compartilhe ajude-nos a melhorar os nossos tutoriais obrigado um abraço